Está atrasado. Temo que tive algumas aventuras inesperadas pelo caminho. Porém, agora podemos nos concentrar no nosso interesse principal, e isso é o que importa. Quem é o companheiro que te seguiu atrás? Ele é meu jardineiro. Eu nunca vou a lugar nenhum sem ele. Ele traz boa sorte, sabe? Sem gracinhas. Entendeu? O que está acontecendo aqui? Ah, escuta. Se importa em molhar aquelas escovinhas ali? Não tem escovinhas aqui. Olhe direito. Ser, vamos logo com isso antes que a neve do inverno nos surpreenda. Tenho quatro quartos para você agora, e você pode conseguir os outros dois bem depressa, desde que não esteja mentindo sobre a demanda. Eu sou o Ginter de Laverac, e nunca quebro uma promessa. Não tive problemas para distribuir os últimos quatro quartos, e te garanto que há demanda por mais. Veremos. Por enquanto você me deve cinco mil coroas pela última leva. Concordamos em quatro mil. E eu não gosto de trapaceiros. Sugiro que desista de tentar qualquer coisa para não ter a lâmina de um bruxo nas tripas. Certo? Não ligo para quem deve, para quem ou quanto. Mas esse homem deve me pagar, então eu prefiro que ele não seja morto. Bruxo ou não, você não pode achar mesmo que pode derrubar todos nós. Quer descobrir? A paz traz prosperidade, e conflito é ruim para os negócios. Certo. Que seja quatro mil. Vamos! Puro prazer fazer negócios com vocês. Bem, isso correu melhor do que eu esperava. Terminamos com sua caminhada? Sim. E aqui está a sua bolsa. Uma pergunta. Quem compra o seu Fistec? Ah, amigos de alto escalão, tenho vários. Eles pagam excessivamente bem, apesar de serem clientes exigentes. O Fistec deve ser da variedade mais pura. Foi um prazer te conhecer. O Fistec deve ser da variedade mais pura. O Fistec deve ser da variedade mais pura. Não é possível. Não é possível. O Fistec deve ser da variedade mais pura. Era uma vez o sapino, coacha aqui, coacha lá. Tchau.